Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. O que é isso? O que é isso?